Fala aí galerinha do Youtube, beleza? Aqui tá falando é o Matheus e hoje pessoal eu vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo aí, beleza? E nesse vídeo pessoal eu vou trazer pra vocês a lista de rumores que provavelmente vão sair no mês de agosto para o Playstation 3, Playstation 4 e Playstation Vita, beleza? O primeiro jogo que eu vou mostrar pra vocês é o Resident Evil 6, beleza? Esse que é um jogo de zumbi que achei que todo mundo conhece e tá aí na tela, beleza? Eu vou deixar rolar agora. It's all my fault I... I did this What are you talking about? 90% of the population in Tall Oaks has been infected with the virus That runs out to about 70,000 hostiles Yeah, this is Raccoon City all over again You wanna tell me what's in there? It's better if I show you I can't keep running away I have to face the truth Accept responsibility Beleza pessoal, o próximo jogo da lista é o jogo Limbo Que é de um dos produtores daqueles jogos indies, sabe? Do mesmo produtor de Inside E tá aí na tela também Que é de um dos produtores do jogo Que é de um dos produtores do jogo Que é de um dos produtores do jogo O próximo jogo que eu vou mostrar pra vocês é o Stealth 2, que vai sair pra Playstation 3, beleza? Esse que é um jogo de Stealth, que o próprio nome diz, né? E que é de Stealth. E aí E aí Se inscreva. O próximo jogo que eu vou mostrar para vocês é um exclusivo do Playstation 3, beleza? Que é o God of War Ascension. Tudo o que eu amei, está desaparecido. A dor é tudo que eu tenho. Olá, Kratos. Você não tem razão de confiar em mim, Sparta. Eu só pedi que você tentasse. Você deixe uma armada em desfile. Volte para nós, General. Você vai precisar de esse skip para o caminho. E qual caminho é esse? E agora mudando de console para Playstation Vita, a gente tem o Castle Storm. Nunca joguei esse jogo, eu também nem tenho o PS Vita. Mas, para quem estiver aí, baixe aqui e acho que é legal. Não, não. Não, não. Para o reino. Não, não. Não, não. Para o reino! Não, não! O que o reino de PT é aberto? Não, já. Não, não. Não, não. Não, não. O próximo jogo que também pra PS Vita é o Sound Shapes Que parece que é um ótimo jogo E baixa aí, beleza? Se você tiver PS Vita e PlayStation Plus E aí 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 Beleza galera Essa foi a lista Se você gostou Deixa um joinha Se gostou mais Deixe um favorito Compartilhe em suas redes sociais Para ajudar na divulgação E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E aí E aí